Todos quietos e confortados. Fora da partida para o terceiro páreo, lá pela baliza número 3 nós temos a Graziella Special. Aqui por fora, qualificando a vista. A briga bonita pela primeira colocação. Qualificando a vista, lá por dentro, Graziella Special. Qualificando a vista, Graziella Special. Vem o número 4, atropelando Graziella. Aqui por fora, qualificando a vista, foi a vitoriosa. Graziella Special.